Olá, estou procurando um dono aqui, alguém pode, por favor, dar comida para um simples cachorro de rua aqui procurando uma família, alguém, por favor, alguém, com licença aqui Olá, senhor moço, olá, tudo bom? Poderia me dar um pouco de alimento? Bem pouquinho assim, tá ligado? Sai daqui, seu cachorro Bem pouco... Que isso? Quase me atropelou, mal educado Eita, nossa, tá louco, não se pode ter respeito aqui com o cachorro de rua E aí, senhor, por favor, me adote Por favor, aí, ó, me adote aí Me adote, com licença? Ah, sim, eu dou licença aqui, ó Vai, adota, cara, me adota aí, ó, adota aí, ó, meu, adota agora, eu quero que me adote agora Adota agora, maluco Ih, rapaz, me buguei aqui Socorro Tô preso Ah, me tira daqui, por favor Ao desafiar a gravidade, ficou preso num vortex temporal O chamado pulsão bugmático Retornei aqui, cadê você, bom moço? Olá E aí Pode me dar uma comidinha aí, um petisco? Um petisquinho? Calma aí, cara, calma aí tu, rapaz Calma aí tu Beleza, então não vai me dar comida Então eu vou ter que utilizar outros meios para obter aqui Vamos lá Através de meios... Legais Dá licença aí, cavalo Quero saber, velho Toma isso aqui, ó Toma isso Ih, tá me atropelando Ih, cara, tá me atropelando Socorro Sai Não Não, cara Que isso? Eu tô embaixo da carroça, cara Não tá me vendo aqui, ó Para Nossa, me atropelou Que isso? Cara mais folgado Olha Vamos lá, então Vamos tentar procurar comida aqui Vamos correr Bora, vamos ver se pra cá tem Deve ter algum mercadinho Eu acho que eu tinha visto, na verdade Vamos ver É, e essa cidade é grande, hein Eu nem explorei tudo ela ainda Deixa eu ver Pra cá, eu acho Ali, ó Parece que por aqui pode ter Vamos lá Vamos explorar bem Um bundinho aqui Um bundinho aqui Eita, nossa Quase Aqui vive no perigo No limite No limite O cara se assustou ali Beleza, vamos ver Ih, eu acho que eu tô saindo aqui da cidade Opa Não é por aqui, não Vamos voltar Eu acho que é por aqui, ó Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro da comida É pra cá, ó Ih, ah Eu sabia Olha só o que temos aqui Tem um guardinha multando Deixa eu ver Será que dá pra pegar aqui, ó Bom, tem o chapéu do cara Eu posso pegar e sair correndo Aí eu chamo a atenção dele Não, não, não Melhor não Ele pode estar armado É um guarda ainda Então, né Perigoso Seu covarde Vamos ver Aqui, ó Tem um bequinho aqui Opa, tô só passeando Pode ficar de boa aí Tô invadindo aqui Mas é por um bom motivo Vamos ver Aqui, ó Caraca, nem sei onde eu tô Tô perdido agora O que que é isso? Barbeador? Tosa? Não Vamos por aqui Vamos continuar procurando Procurando É o cebolinha agora Ó um gatinho aqui, ó Opa E aí, gatinho Beleza, vamos brincar Não, não Volta aqui, gatinho Volta aqui Volta aqui Vamos brincar Vamos brincar Beleza, ali tá o gatinho Ele parou Aí, ó E aí, gatinho Iá Peguei Nossa, quase peguei Volta aqui Ah, vou ter que pegar sim Vem, vem, vem Ai, peguei Consegui Não Cadê o cara? Ali, ó Tá voltando pro beco Ah, não vai voltar não Com licença que eu tô atrás Daquele gatinho ali, ó É o meu almoço Toma Coitado gatinho Cadê o mortal? Não, tô me atrapalhando Tudo aqui Não Para Aí, beleza Às vezes eu não consigo Controlar o meu próprio corpo Vamos indo aqui Onde é que ele foi? Deixa eu ver Foi pra cá Ali tem ele, ó Ah, não vai escapar de mim, não Não vai escapar de mim, não Ai, peguei Não Não peguei? O cara fugindo, velho Volta aqui, bicho Você é minha comida Desculpa aí É que não tem Alimento aqui nessa cidade E quem disse que isso é problema meu? O cara pedindo pra eu sair do caminho dele O que que tu quer, ó Vou quebrar essa perna no teu cavalo E tu vai ver Isso, vamos voltar pra cá Eita Não, não precisamos de tanta agressividade Não precisamos disso Ó, tô seguindo por enquanto Não, vamos deixar esse gatinho Coitado Ó, o seu correndo Vamos deixar esse gatinho Infelizmente eu não consigo pegar ele O que é isso? Vocês não podem ver isso Ninguém vê isso, por favor Censura, censura Caraca, deixei ali um presente pra galera No meio da rua mesmo Na verdade, na calçada Tá, vamos continuar correndo aqui Vamos lá Vamos ver Caraca, eu escutei uma subiu, velho Parece que estavam me chamando Tá, mas vamos correndo aqui Opa, aqui parece uma academia de polícia Ih, cuidado O que, cara? Eu que sei Vou me invadir aqui Ih, tô sendo procurado Opa, opa Calma, já tô saindo aqui, ó O cara é vindo ali, ó O que que tu quer, cara? Quer brigar comigo? Se quiser brigar comigo, a gente briga Puta, me chamando pra xinx Nossa Nossa, pera aqui Não, pera aqui Corre 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 Pra que violência? Caraca Corre, corre, corre Corre, que os caras estão atrás de nós Corre Pra que essa violência toda? Nossa, eu só entrei ali pra procurar alimento E os caras já vêm com arma pra cima de mim Caraca, bota violento essa cidade Opa, nossa Mais tiro Aí, consegui desviar Vou fugir Foge, foge, foge Ah, vou ter que sair dessa cidade Eu não acredito Tem mais aqui na frente Opa, opa Aí, ó Consegui desviar Vamos entrar aqui Aí, consegui Beleza Nossa, calma, calma, calma Tá, deixa eu ver Tem um guardinha vindo ali, ó Ele vai aparecer a qualquer momento Vamos ver Qualquer coisa eu saio correndo, ó Ali, ó Posso ir correndo ali Beleza Vamos por aqui Continuar seguindo Ó, tem mais dois ali, beleza Tô sentindo o cheiro deles É por isso que aparecem pra mim Aí, ó Vamos correr, vamos correr Bora, 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 bora Ai Tô atrasado, dá pra ver Ai, corre Nossa, tira, tira Não Vou por aqui, ó Aqui Beleza Calma Vamos devagar Eu tô sendo cercado já Aqui, ó Deixa eu ver Acho que aqui eu consigo passar Aí Tranquilo Beleza Vou ter que passar correndo por eles Não adianta Me encurralei aqui Ó Aí, bora, 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 bora Tira, tira Eita, passou pra perder a mim Ah, socorro Ah, mas a gente conseguiu fugir agora Muito bom Aí, vamos sair dessa cidade Infelizmente Ela é muito pra nós Muito É muito perigosa Aí, vamos fugir Caraca Agora sim Como é que eu vou conseguir comida E eu tô tendo que passar pelo pântano ainda Uma coisa muito pior, eu acho Na verdade Porque aqui tem crocodilo E entre outras coisas Ah, vamos correndo, ó Falando em crocodilo Tem um ali Caraca, olha o tamanho do bicho, véi Olha o tamanho do bicho Tá, vamos desviar, né Porque é perigoso a gente vir pelo meio Ah, eu posso de repente não precisar sair da cidade Mas sim Entrar em alguma vila por aqui É uma boa também Bora Vamos correr aqui e dobrar pra direita Vamos lá Aqui, ó Ih, já tem recompensa pela minha cabeça Cara, eu só sou um simples animal Não faço mal a ninguém Eu só tava procurando comida Aí, ó Ih, tô cansando Beleza, já tô correndo há um tempão Vamos ir bem na manha É, de repente aquela vila ali Os caras me adotem, sei lá Vamos lá Bora correr mais um pouco Aqui, ó Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Só vim aqui porque Vocês agora são a minha nova casa Ih, rapaz, tem um vermelhinho ali Ih, testemunha, véi Eu já tô cansado de novo Tá, vamos entrar aqui e descansar agora Beleza Eu acho que aqui a gente tá seguro É, vamos ficar por aqui mesmo Duas horas depois Eu acabei me afastando daquele local Eu acho que agora eu devo estar seguro Eu saí daquela vila nova lá Pra vir explorar outros lugares E eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui, né? Até porque a gente tá sendo procurado Na verdade, eu não sei se a gente tá sendo procurado ainda Eu acho que não Acho que agora já passou Opa, e aí, senhor? Eu vou seguir esse carinha aqui Mas, bom A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado e se divertido Por favor, deixe seu like, comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Caso vocês querem uma continuação com o nosso Billy É só vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? Valeu, então Muito obrigado Até mais E tchau Fui E valeu Tchau 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 Tchau